É só bloquear, mas são muitos. Você não tá entendendo. Não é só bloquear. Porque eles fazem perfis fake e vêm falar bosta. Essa é a pauta da minha live. A pauta da minha live é respeito. Blá, blá, blá. Vai se ferrar você também. Vou te bloquear. Você deve ser mais um dos homens que não respeitam a mulher. Vou sair bloqueando todo mundo. Entendeu? Eu tô cansada, gente. É de saco cheio. Eu faço live todos os dias pra brincar, pra isso, pra aquilo. Aí eu sou obrigada a ficar escutando merda? Tá precisando de mais discurso. Assim, as mulheres aqui, o que acontece? Elas aceitam os presentes e não se importam com o que as pessoas falam sobre elas. Gente, não é assim. Não é assim que funciona, não. Eu bloqueio. Gente, eu bloqueio o máximo de pessoas que eu consigo. Mas não dá pra bloquear todo mundo. Mário, obrigado. Pra quem não acha que eu tenho razão, eu sinto muito. Mas sabe o que me diz pra pessoas que acham que eu não tenho razão? Não, que se comportam exatamente como os babacas que vêm aqui falar merda pra mim. Aqui, views é mais importante do que respeito. E eu não concordo com isso. Obrigada, Luiz. Entendeu, gente? A gente tem que conviver com pessoas assim, infelizmente. Só que você concorda comigo que tudo tem limite, gente? Tudo tem limite. Absolutamente tudo tem limite. Você sabe, tem hora que... Pelo amor de Deus. Não, gente. Não é questão de eu estar brava. Eu fico chateada. Poxa. Sabe? Gente, não precisa disso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Leiam. 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 Faz live de NPC. É, aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer live de NPC. Jairo, muito obrigada. Olha isso. Leiam. Leiam. É isso que tá passando. Leiam o que o cara escreveu agora. Vocês estão lendo o comentário fixado? Eu quero saber se vocês estão lendo. Obrigado, Renan. Vocês leram o comentário fixado? Olha o que eu sou obrigada a ver. O cara que fala, linda, dinheiro na mão, calcinha no chão. O que eu espero de um cara desse? Mas você está fazendo igual a eles. O quê? Mas você está se igualando a eles. Você está fazendo o mesmo, desrespeitando, falando de forma diferente. Desrespeitando aonde? Aonde que eu estou desrespeitando as pessoas? Eu estou exigindo respeito. É diferente. Acho que existe uma interpretação de fala aí. Desculpa. Existe interpretação, gente. Eu não estou desrespeitando. Eu estou me impondo. O que a maioria das pessoas, elas não estão acostumadas. Elas acham que mulher tem que abaixar a cabeça para todo e qualquer, seja elogio ou crítica de homem. Isso é machismo. Eu não estou desrespeitando ninguém. Muito obrigada, amiga. Eu não estou desrespeitando. Eu estou exigindo respeito. O que está no meu direito. O que está no meu direito. Exatamente. O cara tem 25 seguidores. Nenhum vídeo e nem foto tem de perfil. Eu não baixo a cabeça, não. Não gostou do que eu estou falando? Faz uma gentileza. Passa para o próximo. Manda essa pessoa se tratar. Meu, de verdade. Entendeu? São pessoas covardes. São pessoas covardes. Gente, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa muito controlada. muito controlada mesmo. Mas não me desrespeita. Não me desrespeita. Bom, ele deve falar isso, pois deve ser exemplo da família. É, gente. Você fica mais linda ainda falando sério. Obrigada. Sabe? Eu entendo que no mundo existe pessoas boas e más. Só que assim, gente. Todo dia. Sabe? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tudo bem, Al. Os haters querem exatamente isso. Mas, gente. Se a gente não fala. A gente não usa a nossa voz. Isso continua e se dissemina de uma tal forma. Que uma hora vai ficar incontrolável. A gente vai ver meninas fazendo besteira com a própria vida porque elas acham que elas são gordas, porque elas são feias, porque o dente é torto, porque isso, porque aquilo. Meu, eu vejo homens vindo aqui falando, nossa, que dente não sei o que. Nas lives também, nossa, que dente não sei o que. Nossa, você é gorda. Nossa, você tem um olho assim. Você tem um olho assado. Gente. Se deixar, vai ficar pior. Não é só a minha live. Todas as lives das meninas que eu vou. Sabe? Não é só a minha live. Então, para de me ofender. Sabe? Não pode falar mais nada. Olha, peraí, gente. Essa aqui, eu vou finalizar. Dartus.